Filha do chocão, ela é princesa, filha do chocão Mexe na puta, mexe no chocu, mexe no frisão Mexe na puta, mexe no chocu, mexe no chocruzão Era, olha, arraba no chão Era, olha, arraba no chão Ela é poligota, é poligota Ela é poligota, é poligota Mas só minha língua fala a língua que ela gosta Ela é poligota, é poligota Oba limata Oba limata